Música Começou mais um Fazemos Qualquer Negócio pela TV Guarai pelo portal Guara.com Muito obrigado pelo seu audiência, estamos aqui iniciando nesta segunda-feira gorda de carnaval De férias do carnaval Porque é o seguinte, podem acabar com a festa, com a folha, com a sacanagem Mas não acaba com o feriado, a gente enforca, não tem nada disso Ó, pode fazer lockdown, capeta, mas eu não tô nem aí, eu quero ficar de folga mesmo no distanciamento E por isso conseguimos com o nosso amigo Elinaldo, doutor Carlos Madeira E fizemos essa edição maravilhosa direto do Valparaíso, o Aquapark Olha que lindo, estamos aqui na Isla Negra Olha o Splash, outras atrações maravilhosas que você vai conhecer ao longo deste feriado maravilhoso Bem, no programa de hoje nós teremos muitas atrações incríveis, tá? Hoje vamos ter, é, uma enquete com Andrinho e Vitão Pra perguntar se você já foi pego na mentira, no Fraga, com Miguelagem E outra pergunta maravilhosa que foi feita direto da Orla Marítima Você já teve algum sonho esquisito, algum sonho estranho? É, e ainda tem muito mais hoje No nosso programa temos, ó, eu fui lá na Feira dos Fuscas no Golden Shoppe Pensa numa feira bacana, só fusqueta maravilhoso, ó A primeira e a segunda parte da matéria é hoje, neste dia, neste programa super especial Ó, tem também no final É o musical surpresa com o velho Guilherme Tell e as suas marchinhas Que sempre são trash metal contra a corrupção deste país Mas olha, eu estou vestindo sempre Glen Closet Essa camisa aqui é uma Goshi maravilhosa Bermudas, tudo pra você, tá? Na Glen Closet, você pode, né, pedir, marcar a sua, a sua visita E lá também, eles estão na sua equipe, estão à sua disposição Para a Goshi, Lenonês ou Milano e outras roupas incríveis Que estão, ó, com preços promocionais, 50% de desconto Vamos lá pra se anotar, o número é 85042227, 85042227 E o Instagram pras blogueirinhas É arroba glencloset.slz Bem, pra começar o programa de hoje Manda um abraço reforçado pros nossos queridos telespectadores E pro doutor Carlos Madeira Ai, doutor Madeira, estamos aqui no seu paraíso Ó, o paraíso não fica no México Fica na estrada que vai pra beira Rio Presta atenção Essa enquete, ela é bem interessante Porque o povão, ele não tá preparado Porque quando você entrevista alguém Você combina, né, diz Rapaz, ó, vamos falar disso e tal Mas essa é maravilhosa, tá? Essa enquete, ela fala sobre Sobre o jeito que o ser humano tem De falar aiguagem, de falar miguelagem De tentar enganar os outros Você já foi pego alguma vez na mentira? Eu vi essa matéria antes Cara, tem cada depoimento absurdo, bizarro Foi no meio da praia, bem espontâneo Com os nossos correspondentes Girato da Urla Marítima É, Andrinho Barros E Vitão Santiago Perguntando Você já foi pego no Fraga? Você já foi pego na mentira? E aí, bebês Não fazemos qualquer negócio Olha só, hoje estamos aqui na Litorânea Vamos fazer uma enquete marrota Eu, juntamente com o Vitão Santiago Nós vamos querer saber do pessoal Se alguém aí já pegou Alguém na mentira Você que tá em casa Já pegou alguém na mentira? Vitão Santiago Tu tá onde, rapaz? Mente pra mim É o que eu gosto Claro que já, Andrinho Barros Só vai pra frente Se rolar o mais em verdade Tá ligado? Oi, teste de som e alto Oi, estamos aqui com ele Como é teu nome, amigão? Leilson Leilson? Isso, Leilson Leilson, tu já foi pego na mentira alguma vez? De vez em quando Tá namorando ou tá solteiro? É casado? Tô namorando A namorada Alguma vez já pegou aquela mensagem Que não era pra ver? De vez em quando Tem que tá tocando a senha direto Do telefone Quer mandar um alô pra ela? Ô, meu amor Eu já troquei a senha de novo, tá bom? Eu troquei Agora é digital, viu? Biometria E a senha mais é complicada agora, tá? Qual é o nome dela? É, o nome dela é Adriana Adriana Cuidado com esse homem, viu? Estamos aqui com minha autoridade Como é teu nome, minha autoridade? Alexandre Alexandre Alguma vez tu já pegou alguém na mentira? Várias vezes Ixi, como foi? A menina disse assim Ai, amor Eu tô indo pra festa Aí eu cheguei lá E encontrei com ela, né? Eu também já disse Que eu ia ficar em casa Ah, é? Eita, rapaz Então foi tudo que foi pego Foi chumbo trocado, né? Rapaz Olha, o homem é bandido, viu? E aí, meu produtor O que é que tu acha? Liberdade ou solidão? Vamos falar com ele E aí? A gente tá fazendo uma enquete A gente quer saber Se você já foi pego na mentira alguma vez? Já Várias vezes Por quem? Conta uma história aí Por quem? Ninguém já pegou na mentira A minha mãe Minha namorada Conta da namorada Uma história da namorada Falei pra ela que eu ia trabalhar, né? Saí de manhã Cheguei Oito horas da noite Bem Ela perguntou E aí? Tava trabalhando Onde? Tava na fraseira Como é que tu vai sair pra trabalhar Chegar bem? Isso é Trabalhei até quatro horas da tarde Lá com o meu Chefe que eu comprou Pra tomar uma cachaça com ele Fui tomar, né? Fazer o que, né? Parceria Alguma de vocês Já pegou alguém na mentira? Já Ixi, quem? Quem foi? O boy? A boia? Quem foi? Não, que, né? É ex, é ex Quando é assim é ex Ah, é? É E o que foi que ele fez? Ele disse, meu amor Tô doente, tô com febre Aí tu disse, beleza Aí tu chegou na festa E encontrou ele lá Foi bem isso Ixi, tem mais outra? Ixi, é Não, foi essa principal Ah, pai Como é o nome dele? Ou dela? Camilo Camilo? Ah, Camilo Tu é muito safadão, hein, Camilo? E tu, moça? Tu já pegou alguém na mentira? É Infelizmente já Como foi? Espoca pra nós Péssimo, né, bebê? Porque Nada a ver Rapaz, o pessoal tá mentindo demais pro outro, né? Rapaz Não se tem mais nem Tá gostando Gostou do meu sotaque, moça? Amei Eu gostei do mentindo É isso aí Tá valendo Eu quero saber do senhor A gente tá com uma enquete aqui pro programa Se o senhor já Programa Fazemos qualquer negócio do Danilo Kixaba Não, sorri porque ele é meu chefe Tem que mostrar a felicidade Ok Se não eu sou demitido, é Tá certo A gente tá com uma enquete aqui A gente quer saber Você já foi pego na mentira alguma vez? Foi pego em quê? Na mentira Já foi pego? Na mentira Na mentira Deve ter, né Algum momento eu acho que sim Já pegou alguém na mentira? Não O senhor tá de parabéns Muito obrigado, viu casal Peraí 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 Siga a gente Não, manda um beijo pro Danilo Manda um beijo Pro Danilo Um abraço Melhor chefe do mundo Vocês já foram pego mentindo? Eu já Ah tá Que se tu dissesse que não Eu ia dizer Rapaz, até hipócrita Dá pra peste E aí Como foi que foi essa história aí? Como foi que tu mentiu e foi pego? Ah, isso aí foi bagulho de traição, tá ligado? Oi? Bagulho de traição não tem Traição? Ih rapaz Se que tu é safadão Pegador É o jeito Tu já foi pego na mentira Como é que foi? Tá vendo que eu fui pego na mentira não Eu não sou mentiroso Ah, ah Não, peraí Estamos aqui com O ser humano que nunca mentiu É tu Não É, tu nunca mentiu não Nunca foi pego assim Contou uma mentirinha errada Pegou mentindo não Mas mentir a gente é mentir Vocês estão namorando? Alguma vez você já pegou o Cauã na mentira? Não Olha que menino de 80 Já pegou ela na mentira? É o filhão? Sim Vem cá, vem cá Conte Conte o que tu tava falando do casal O que? Me bugou Alguma vez tu já foi pego na mentira? Ih rapaz Um bocado Ih, explana pra nós Entretenimento pra TV Maranhense Rapaz Ah, tipo de várias mentiras, né? Que a gente pega por aí, né? E a gente cai em muitas Cai em muitas Não tem nem como explicar pra você Não, mas me diz uma que tu foi pego Uma que eu fui pego? É Uma que eu fui pego é que o cara disse que ia me pagar um dinheiro Não me pagou, me deu a volta Fez eu ficar esperando no ponto do ônibus o tempão E não chegou lá Ih, até hoje tu tá lá? Tô até lá, até hoje, cara Não recebi esse dinheiro E o preço da passagem nem tá bom assim? Tive que voltar a pé, cara Tive que voltar a pé É o jeitão É, o jeitão E a maior mentira foi a minha esposa, cara Mentiu pra mim várias vezes Ah, é? E o que foi que ela mentiu pra ti? Ah, cara Falou que ia me comprar um carro Quando casasse comigo Ih Não me comprou o carro Me deixou na furada Ah, mas ela te deu um lindo filho Mas me deu um filhão É, é isso que vale, pô É isso que vale Valeu, pai, obrigado Um abraço aí, Maranhense Rio de Janeiro Copacabana Oi, oi, teste, som, ei Não vai ter combate A gente tá aqui pra trazer a verdade Olha só Essa daí Muita gente ainda anda mentindo Pra sua esposa Pro seu namorado Pra quem quer que seja Até pra mamãe e pro papai Mas olha só Tá vindo matéria boa agora E a matéria que você vai acompanhar agora É a matéria A primeira parte da matéria É dos Fusca Só Fusca bacana Arte de colecionador Gente que gosta muito Do automobilismo E olha só Fusca de... Ó, tu vai ver Fusca Tu vai ver Fusca conversível Tu vai ver Fusca bentonado Ó, coisa de qualidade Então deixe e confere agora Bem pessoal Essa matéria de hoje Tem cheiro de etanol Ou então de gasolina Aquele barulho Pó, 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 pó O Fusca é um patrimônio Sensacional do imaginário De quem tem veículo Principalmente as pessoas Que viveram Dos anos 70, 80 Enfim É um carro maravilhoso Carismático E tem um dia próprio Para a sua comemoração De tão amado Que é esse modelo Ó, o Fusca tem o dia 20 de janeiro Como o dia Em sua homenagem Por isso Fizemos uma matéria Desse evento maravilhoso Que está sendo feito Em São Luís do Maranhão Para homenagear o Fusca E encontrar a galera Para conversar sobre O prazer de ter Um veículo como esse É manual É totalmente analógico Mas é apaixonante E tem um universo inteiro De pessoas apaixonadas E encantadas por ele Que permanecem mantendo A sua utilização Olha gente Tem muito Fusquinha bonito Claro Mas esse aqui Está estiloso demais É do Romulo É Romulo É o táxi original Mesmo cara É então Esse aqui eu botei No estilo táxi Porque foi o personalizado Porque esse Fusquinha Aqui é 1,75 Ele foi do meu pai Herança aí De família Entendeu Aí eu só personalizei Do estilo táxi Porque aqui não tinha Nenhum Mano velho Vamos saber Se tu sabe contar Quantos quilômetros Rodado tem esse Fusca Não De cabeça Não sei Mas a gente pode ver aqui Não zerou não? Não 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 zerou Já foi feito o motor duas vezes 66.175 quilômetros rodados Como? 166.157 quilômetros rodados O carro tem dois anos E eu já rodomar Que é isso Outra coisa Ir pra levar a mulher Pra levar a família Como é que faz? Não então Aqui Esse aqui Só eu e minha namorada Anda dele Ou parte da família Já não anda mais Porque tem outros carros Entendeu? Ele já andou muito com a gente Pra praia Pra um monte de lugar Quando a gente era guri Entendeu? Pra deixar essa história parada Não dá mais não Que maravilha Olha Romulo Parabéns cara Estilosíssimo Um veículo incrível E vou te dizer mais cara Pô Tu é doido Apaixonante Apaixonante cara Muito bem Parabéns viu? Obrigado Obrigado Estamos aí Vamos no dono do Fusqueta Táxi Eu tô aqui com o senhor Afonso Tavares Vou confessar seu Afonso Que o mais gostei foi o seu Foi Muito obrigado pela parte Mas me conta Esse carro é o Fusca mais playboy O Fusca de quem? Esse aí é um Fusca fabricado somente em 1975 Entendeu? Foi fabricado poucas unidades dele Só em quatro cores E ele é o famoso bizorrão 1600S Entendeu? E é um carro até que nenhuma época E deu uma confusão com a polícia rodoviária federal Que não tinha os Fusca 1600 E pareceu esse aí O cara parou e tal Eu tenho que ter uma história Que a própria fábrica da Volkswagen Teve de lá provar que o carro é original de fábrica Mas o Afonso Por que que torna ele diferente Além do design Ele tem uma potência maior de motor Ele tem uma transmissão diferente Como é que é? Não, ele tem um pouquinho de potência maior de motor Tanto é que ele tem muito Fusca 1600 Esse aqui é Fusca 1600S Ele tem algo mais aqui com essa letrinha aqui Entendeu? E o cheiro de combustível queimado? Só a minha moleque sente Reclama de andar de Fusca comigo Porque cheiro é gasolina E eu faço Não tem cheiro de gasolina Não tem jeito Afonso, você tem como pode mostrar ele lá dentro Como é que... Coisas diferentes Esse aqui é lindíssimo E você pode perceber que é o que está melhor em estado de conservação Seu Afonso, seu cabra zeloso Ele é todo esportivo O volante é esportivo Tudo isso aí é original, entendeu? E o senhor usa outros veículos? Ou o senhor roda nesse Fusca mesmo o tempo todo? Tem outra caminhonete O Fusca mesmo fica tudo parado Fica tudo guardado Mas por exemplo Numa viagem Ou no tipo de utilização Com maior intensidade Como é que o senhor faz com ele? Eu vou rodando para São Paulo Todo ano com a Mava Então é um carro que você pega um alicate Um arame Se quebrar na estrada Você amarra isso E ele anda Por isso que eu vou só de Fusca para São Paulo Todo ano junto com a Mava Em abril Em Águas de Lindóia Que a gente reúne lá Que maravilha Esse é o Fusca do seu Afonso Confesso que o mais bonito E o mais estiloso de todos Lindo, lindo, lindo Olha o somzão batendo aí no Fusca Gisele é mais uma apaixonada por Fusca E é impressionante a elegância desse veículo Você tem o conversível, mulher Esse aqui foi a maior primeira vista Eu já tenho ele Já tenho uns 4 a 5 anos O carro deve ter custado muito caro Eu vou ser cara de pau Vou perguntar Você pagou quanto por ele? Olha, na época Foi em torno de quase 75 Mulher com 75 mil Tu como um Corolla Pois é Mas aí é aquele carro diferenciado Corolla tem muito Mas assim, em 62 Não tem Tá certo, hein Gisele? Quem que tu deixa dirigir esse carro? Ah, eu tenho um sumidoido dele Só o marido Não gosta de ninguém mexer nele Gisele tem bom gosto O mais estiloso dos carros O Fusca conversível aqui na exposição Em comemoração ao dia do Fusca Gente, é Fusca Pataná Só coisa linda Raridades maravilhosas Você conheceu cada história Cada paixão Mas tem muito mais Amanhã tem outra matéria Com detalhes impressionantes E Fuscas Que você nunca viu Aqui no Fazemos Qualquer Negócio Pois é, pessoal Olha, eu fiquei tão encantado Com o Fusquetas Que os Fusquetas são assim Uma paixão nacional É um carro Que não é luxuoso Só tem quatro marchas É um carro Que é relativamente barato Dependendo da sua condição Mas enfim Tem gente apaixonada Que tem uma coleção maravilhosa Cuida bem E que mostra um lado afetivo bacana O Brasil que deu certo A sua história industrial A Ford tá indo embora, né? A Volkswagen permanece Fabricando veículos A nível mundial E também Aqui no Brasil Tem ainda um segmento O Gol ainda tá em linha A linha Polo Enfim, tem muito carro Até a Voyage ainda tá em linha, né? Mas no caso do Fusca Ele se foi Entre aspas, né? Desde o início dos anos 2000 A Kombi foi fabricada Até um dia desse E aí Chegou até o New Beetle Mas também não é apaixonado Como o Fusca é Como os motelos mais simples Bem, pessoal Agora Vamos lá Agora pra um recadinho maravilhoso Vamos É hora Estamos no Valparaíso Alcopark Com a melhor recepção possível Olha só É natureza Tudo pra você Dentro do São Luís do Maranhão Mas deixa eu te dar um recado Pra vocês Aqui Falar do Ape Vida Ape Vida É uma marca Que tá há tanto tempo Com a gente Todos os formatos Meus que eu fiz Aqui na TV Baral Foram patrocinados Pelo Ape Vida Eu tenho o maior carinho Do mundo E principalmente Recomendo a você Que quer ter segurança E saúde E saúde na sua casa E você pode conversar E você pode conversar com o médico Por lá Viu E ó Você pode acessar o site www.apvida.com.br Ou apontar A câmera do seu celular Pra esse QR Code Que eu falei ainda há pouco É simples É E o seguinte Preste atenção Ó É tão bacana Que essa teleconsulta Ela acontece Você recebe a receita por e-mail E tá tudo certo É simples Rápido E fácil Juntos Com muito trabalho E medicina de qualidade Vamos vencer o coronavírus Ape Vida Saúde Pra valer E depois de intervalo Tem muito mais aqui No Fazemos Qualquer Negócio